Depois que a Nelinha vira essas fotos, será que ela vai continuar gostando tanto do papaizinho dela? Eu espero que não, porque o Leal não merece o amor de ninguém. Depois do que ele fez. Mas agora passou. Seu tá bem de novo depois do tratamento. Pensei que fosse enlouquecer. O mais duro foi fingir que tinha enlouquecido mesmo. Mas eu precisava armar a minha vingança em paz. Valeu a pena. O senhor conseguiu o que queria. Despestar. Ninguém espera pela sua volta. Nem o Leal e nem a... Elia. Eu me lembro... da primeira vez que deitei os olhos nela. Elia. Elia dançava... com a chama de uma vela... quando o fogo apagou. Quem pode aguentar uma traição assim? Com o melhor amigo? Não. Não. O melhor não. O único, talvez o único amigo que eu tive. em toda a minha vida, eu nunca acreditei no ser humano. E quando eu me permiti confiar em alguém... quando eu penso no seu sofrimento, eu... não era ninguém... ninguém pode imaginar o quanto eu sofri. Nada... nada parecia me convencer... de que ainda valia a pena continuar... a não ser a morte. tudo vai mudar. Eu posso levar o dossiê? Agora mesmo, mas... mais um minuto. Açúcar? Muito ou pouco? Duas colheres? Se a senhora me conhecesse, saberia. Filho... Chega de me maltratar. Eu quero recomeçar... do zero. Sabia que no dia das mães na escola... eu fazia presentes pro meu pai? Sabe o que é isso? Posso imaginar? Não pode não. A gente nunca deixou de te amar, mãe. A Janice dormia com um lenço que você usava na cabeça... escondido. A Lênis confia. Eu sei que ela guarda aquele trapo lá. Sonhava todas as noites... num dia da sua volta. Eu voltei. Pra ficar... com você. Só que não é assim. Tá bom. Você precisa de tempo. E eu preciso de tempo. de tempo. Vamos fazer o seguinte. Continue a estudar aqui todas as tardes. Nessa hora... eu saio. Eu vou fazer minhas coisas. Se nos encontrarmos por acaso... trocamos uma palavra ou duas? Eu... eu preciso ir embora. É a minha hora. Eu não quero que dê rolo com um velho. É melhor. O Ramon é um excelente pai. Sempre foi. Criou dois filhos... maravilhosos. Tchau. 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 Eu tô meio nervosa com o primeiro dia de aula amanhã. E eu tô muito orgulhoso de você. A minha filhinha. O meu bebê. Entrou na faculdade. Não vai ser uma tosca que nem o pai. Para com isso. Você não é nem um tosco não. Não vai. Minha filhinha. Aê. Tô gostando de ver. Sem briga. Sem gritaria. Dá um abraço no tio. Ei, 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 ei. Devolve aqui a minha filha. Amanhã eu faço questão de te levar para a faculdade. No seu primeiro dia de aula eu vou estar lá. E no dia da formatura também. Então não vai dar, velho. Que eu vou com o Túlio. Com quem? O Túlio ficou de me levar. Bom, eu vou lá para a loja. Deve estar assim de cliente esperando. Ai, ai, ai. Pega leve, Ramon. Lembra da tua palavra de presidente. E que também foi você que arrumou a própria cama. Agora? Deita nela, velho. Bom dia. Não sei como eu vou chegar viva amanhã. Panelinha, nem pensa em tentar me abandonar nesse nosso momento de glória. Eu sou muito modesto para ficar famoso sozinho. Você acha que é qualquer dia, qualquer hora, que qualquer um descobre um planeta? Ânimo. Pensa no planeta leal. Hein? Ânimo. Uma homenagem ao maior pai do mundo. Isso. Ah, tem razão, Portinho. Acho que trabalhar vai me fazer bem. Onde você colocou os cálculos? Saí. Montou a mesa. Ah. O que é isso aqui? Se você pensa que conhece mesmo o leal cordeiro... Que brincadeira é essa, Portinho? Sei lá, nunca vi esse envelope na vida. Não? Isso aqui é um dossiê. Sobre o acidente que matou a minha mãe. A MENHAWA A MENHAWA A CIDADE NO MENHAWA A MENHAWA A MENHAWA A MENHAWA A CIDADE NO BRASIL